Livro de Efésios 5, 25 Maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo tomou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou com coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Acredito que tem uns varões que estão aqui e não vão tratar mal os seus corpos, vamos? Eita, glória a Deus. Vamos, varões? Nossa, está difícil. Se eu perguntar as mulheres aqui, irmãs, vocês vão tratar mal os seus corpos? Aí, ficou feio para nós, né? Amém? Luiz. Irmãos, foi um ensino que teve ontem lá na igreja, para os varões, a respeito dos pais estarem educando os filhos, a respeito do tratamento dos esposos com a baroa, com as suas mulheres. Então, ontem, como só estava daqui da igreja, só estava eu e o irmão Judagã, que tinha filhos, só nós dois que apanhou, a respeito de filho. O irmão Desigualdo, ele aprendeu muito, né, irmão Desigualdo? O irmão Desigualdo falou que... Como o senhor falou mesmo? Eu nunca precisei dar um cabo no filho, eu nunca o filho me respondeu. Ele nunca precisou dar um cabo no filho dele, porque o filho dele nunca respondeu ele. Então, para ele foi mais fácil, né? Para ele, o irmão Judagã, foi mais difícil, amém, irmãos? A irmã Sandra, com a oportunidade de estar louvando, Aleluia, Glória a Deus.